Necessito falar com você, por TV Fama, sobre esse sucesso que você lançou agora. É o clipe mais caliente, assim, da sua carreira? Acho que mais caliente não, pelo contrário. Talvez caliente de temperatura. Mas eu acredito que... Necessito ela cumprir um lugar muito lindo, assim, na minha carreira. Hoje eu me sinto à vontade de cantar o que eu quiser. Porque eu sinto que eu já cumpri muito o meu propósito com funk. Ainda vou fazer muito funk, tá, gente? Ainda tem muita música pra fazer. Mas, assim, hoje eu quero lançar coisas diferentes. Então, necessito... Veio aí pra cumprir esse papel muito lindo na minha carreira. E cantando, assim, em outros idiomas, é já de olho numa carreira internacional, cada vez mais brilhando lá fora? Eu estou fazendo classes espanholas, pero ahora... Yo voy a hablar solamente en portugués. Então, sim, eu tô botando um pouquinho, mas as palavras são muito parecidas pro português, até pras pessoas terem facilidade. E combinou tanto que eu falei, vamos deixar espanhol também, pra dar cilindro. Então, a música, tipo, 30% espanhol, 70% em português, é bem fácil de aprender. A gente, ali no começo do clipe, tem uma atriz, né, sensual, se eu despedindo. A gente pode imaginar essa carreira da Leste Atriz, também, brilhando as novelas, na série. Eu toparia, eu tava pensando nisso esses dias. Eu acho que eu super toparia, eu sou muito aberta. Acho que viver desse mundo artístico, viver da arte, possibilita a gente fazer tudo. Então, acho que sim. E aquele gato que você contracenou no clipe, você colocou ele de propósito, ele faz um pagar cachê, teve um pagamento de cachê, ensaiaram muito as cenas antes da gravação. Amor, o pagamento foi diferente. Tô gastando muito com o necessito, eu falei, preciso economizar? Vem cá. A gente sabe que no Telefone, que o talento é de família. Inclusive, sua irmã também está começando. Olha que dupla. Olha essa dupla. Que responsabilidade de cantar, assim, ter o aval da Leste pra subir no palco? Bom, responsabilidade é muita, né? Só que eu tenho o apoio dela. Principalmente apoio. Como é o almoço de domingo ali, tem aquela parte de falar sobre trabalho ou vocês falam só de outras coisas menos de trabalho? Que nada. A gente tava hoje no banheiro, coisa de irmã mesmo. Eu pelada, tomando banho, ela chegou. Irmã, olha aqui as coisas que eu comprei. Então, a gente vive muito esse negócio de irmã. Como a gente, eu moro mais com a minha mãe, é uma delícia estar com ela. E ver ela crescendo, falando das coisas. Essa menina parece uma Wikipedia da música. Ela entende tudo de música. Ela entende tudo. É bizarro. Eu aprendo com ela. Eu passo pra ela o amadurecimento. A parte mais, sabe, do que eu já vivi. Minha experiência. Agora ela me passa todo esse conhecimento vasto porque ela parece um HD limpo, né? Um HD limpo. Aqui já é um HD que tá um pouco... Já fui um pouco utilizada.